Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra gravar o meu vídeo de favoritos de abril e maio Tem bastante coisa, então só antes de começar eu vou dar um recadinho pra vocês Que quem já acompanha o meu canal sabe que eu vou viajar pra Nova York dia 25 de junho E se vocês quiserem acompanhar fotos meio que em tempo real me seguem no Instagram Eu vou deixar em algum lugar aqui escrito meu usuário e lá embaixo também eu deixo meu usuário E vocês podem procurar, se vocês me seguirem no Instagram eu vou postar fotos das lojas que eu for e dos monumentos e tudo mais, tá bom? Então vamos começar, então vamos começar com produtos de cabelo Os que eu mais usei esse mês foram três na verdade Um é uma combinação, porque eu reclamei há um tempo atrás que eu tava usando o Moroccanoil E ele tava deixando meu cabelo com uma sensação muito gostosa Mas ele ficava meio armado E daí eu fui viajar e eu levei só esse creme de tratamento da E que eu tenho Que é um nivinho hidratante de cachimira absoluto de coco E ele foi muito, muito bom assim e deixou meu cabelo todo abaixadinho e comportado Então eu comecei a usar os dois, põe um pump desse e um pouco desse daqui E ficou muito bom, meu cabelo ficou macio e mais também comportado ao mesmo tempo E outra coisa que eu acho que já foi meu favorito também de outras vezes Mas que, enfim, eu uso sempre é o Bad Head After Party Que é um creminho meio siliconado Tem um cheiro muito bom, vou mostrar pra vocês Ele é bem siliconadinho Tem um cheiro muito bom e daí você passa no cabelo Ele é bom de passar assim Por exemplo, você lavou num dia e dormiu Aí no outro dia você passa ele e o cabelo parece que você acabou de lavar, sabe? Ele é muito bom Dá uma abaixada no frizz assim Porque ele tem uma textura meio de siliconezinho mesmo Mas ao mesmo tempo ele é mais leve de silicone E também ele tira qualquer cheiro ruim que tenha no cabelo Por, sei lá, se você for numa festa e ficar com cheiro de cigarro no cabelo Ou alguma coisa Ou se você for num churrasco Você passa ele, ele Ele tira o cheiro Eu não sei como que ele faz isso Porque não é que o cheiro dele é tão forte que esconde o outro cheiro ruim Ele só tira o cheiro ruim e fica só um cheirinho levinho do produto, sabe? Eu gosto muito dele Eu tenho outro guardado fechado ainda E esse daqui já tá tipo na metade Tá aqui Bom, de produtos pra rosto Então três também Um é o meu demaquilante Double Effect da Nivea Um demaquilante bifásico Que tá substituindo o meu da Clinique Que eu não consigo comprar porque ficou parado na alfândega Eu tô gostando muito dele Eu tô considerando seriamente nem comprar mais o da Clinique da Lancome Que eu usava antes De tão bom que ele é E tipo, é muito mais barato Esse foi R$21 Os outros aqui no Brasil são tipo R$100 Se você comprar pela internet fica, sei lá, R$60 Esse daqui é R$21 É muito bom, tá rendendo muito Eu tenho ele já há bastante tempo Eu só usei um pouquinho E se vocês quiserem saber mais dele Eu fiz uma resenha Que eu posso deixar linkada ali embaixo também Porque eu fiz uma resenha desse demaquilante E de um da Clean & Clear Que eu fiz numa só Outro produto pra pele É novo É o meu Protetor solar novo Que eu usava antes O da O que eu usava antes? Da Roche-Posay E todo mundo me recomendou muito A gente me recomendou esse da Roque Que é o Minessol A linha Minessol tem que, se eu não me engano, três tipos de protetor solar Tem um que é com cor Cor de base Tem um que é pra antidade E esse que é o Oil Control pra peles oleosas E ele é muito bom Porque ele é muito sequinho Muito mais sequinho do que o outro que eu tinha O que eu tinha do Da Roche Ele era líquido E daí ele dava uma sensação seca Mas deixava o rosto meio brilhoso Esse daqui Ele é mais Cremosinho Ele é um creminho Bem consistente Mas depois que você passa Ele deixa uma sensação muito seca na pele Ele absorve super rápido Não tem que esperar muito tempo pra fazer a maquiagem por cima dele Sabe? Não fica esbranquiçado Se você também não quiser passar a maquiagem por cima Ele não deixa Tipo, nada transparecer Sem que você passou protetor solar Sabe? É muito, muito bom E o outro produto É essa máscara secativa Da Peel Line Que é uma máscara pra peles extremamente oleosas É de passar e deixar 20 minutos no rosto E enxagou Ela Tem um cheiro meio terroso assim Não parece que colocaram nada pra dar o cheiro nela, sabe? Mas é meio refrescante Ela é meio amarronzada E ela é bem, bem consistente Ó Mas ela rende bem Você vai espalhando e ela rende bem E ela fala que é pra peles Extremamente oleosas Mas Assim A minha pele é só oleosa Então Eu passo ela uma vez por semana e dá Pra peles extremamente oleosas Tá recomendando na embalagem Que use três vezes por semana Eu uso uma só E é sério Tá muito Dando muito, muito certo Tô gostando bastante Tá deixando a minha pele muito mais bonita E tá controlando bastante cravo, espinha Essas coisas Bom, fui lá lavar a mão Agora vamos continuar Com as coisas de maquiagem Pra poder fazer swatches aqui Bom Tem algumas coisas que entraram Nos favoritos Porque eu usei muito no dia a dia E tem algumas coisas que foi porque eu usei muito na hora de sair Então eu vou mostrar mais ou menos pra vocês O rímel que eu tô usando no dia a dia Eu voltei a usar o meu Super Curlashes Da Avon Que com toda certeza é o meu rímel nacional favorito Pra usar no dia a dia Ele é a prova da água Mas ele sai fácil com demaquilante Como eu mostrei também na minha demonstração Do demaquilante da Nivea É super, super preto É super escuro Ó E ele já tem esse formato curvadinho das cerdas Então quando eu uso ele no dia a dia Eu nem uso curvetes Porque ele sozinho já curva os meus cílios Quando eu vou sair mais pra ir no shopping Alguma coisa Eu passo duas camadas dele E já deixa um rímel super dramático Assim Os cílios super dramáticos Mas no dia a dia eu passo uma camada Ele só define bem os cílios Assim, na medida que eu gosto E daí eu só tô usando o meu Falsias Assim, quando eu vou pra alguma festa À noite, grande De formatura Alguma coisa assim Mas mesmo à noite Assim, eu tô usando duas camadas dele Tá dando super certo Ele já tá acabando Eu só não vou comprar outro Porque quando eu for nos Estados Unidos Eu vou comprar todos os cílios Da Maybelline Da Covergirl Que tiver lá Outra coisa que eu mudei Agora que eu tô usando no meu dia a dia É o blush Que eu tava usando muito O Morgasmo da Nars E agora o que eu tô usando mais É o Warm Soul da MAC Que é um blush mineralize É... No inverno Eu gosto de usar blushes mais terrosos E mais rosas E no verão Eu gosto de usar blushes mais pêssego E mais... Coral Então por isso que eu mudei Esse daqui Ele é bem mais terrosinho Eu acho que na câmera nem tá aparecendo tanto Mas assim Ele tem bastante brilho Meio que dourado E ele não parece que vai pegar a cor Porque a cor dele é bem levinha Mas na hora que você passa na bochecha Aparece Não é ele que eu tô usando agora Eu tô usando o outro Não sei se dá pra ver A cor dele direito aqui Swat de blush é difícil fazer Mas ó... Dá pra ver como Esse dedo tá bem mais corado do que esse Sabe? Espero que dê pra ver Porque ele é bem clarinho Mas na hora que você passa Ele dá uma animada assim na bochecha Sabe? Eu gosto muito dele E pra noite Eu ando usando muito Esse blush da Facefront Que é o Rewrite Pink Chama Rewrite Pink Ele é um blush em pó Eu não usava muito ele Porque eu achava difícil de usar Mas agora eu me acostumei E eu tô usando ele direto Toda vez que eu vou sair Que não é pra faculdade Assim eu faço ele Vou tentar fazer um swatch Ó... Dá pra ver aqui a cor dele Ele é bem rosa Tem que passar com bastante cuidado Vou fazer um swatch aqui Ó... Tem o swatch dele aqui, tá vendo? Ele é bem rosa E tem algumas partículas douradas Que quando passam na bochecha Elas não passam tanto Fica mais o rosa mesmo E eu tô usando ele Pra conseguir dosar melhor Eu tô passando ele Com esse meu pincel De... Que é um Dual Fiber da Sigma Que é Travel Size Veio num kit de viagem Da Sigma Que é o... Comparado com o tamanho normal Do Dual Fiber Ó... Ele é bem menorzinho E bem mais achatado Então... É muito mais fácil dosar O tanto de... De blush Que você vai passar Assim E esse daqui também Tá no meu favorito Que é o outro Dual Fiber Ah... Esse daqui da Sigma É o F15 E esse daqui É o Dual Fiber Tamanho original Que é o F50 E eu voltei a usar ele Pra passar a base Por algum motivo Eu dei uma abandonada Naquele meu Que era o Kabuki mais denso E voltei a usar o Dual Fiber Talvez porque eu tô usando Bases mais leves E mais líquidas Quando eu quero um acabamento Mais pesado Eu uso com o meu Kabuki Da Sigma Mas quando eu quero um acabamento Mais leve pro dia a dia Eu voltei a usar esse daqui E o bom dele É que quando você passa A base com ele Depois você passa o blush Se o blush ficou mais pesado É só você passar ele por cima Que ele ainda tem um pouquinho De base nele E daí ele Dá uma sentada no blush E Dá uma apagadinha Na cor Se tá muito forte Ahn Outro favorito meu Que me surpreendeu Foi o Ray Space Da Benefit Que é o corretivo Eu tava meio que Sem corretivo Pro inverno Porque O que eu gosto muito Que é o O estúdio Estúdio Finish Da MAC Que é esse daqui Ele é o meu favorito De todos Só que o problema É que no inverno Tipo ele já é meio durinho De passar A consistência dele É uma massinha durinha Sabe E daí você tem que passar ele Com o dedo Porque com o calor do dedo Ele dá uma derretida E você consegue passar Só que no inverno Nem com o calor do dedo Ele derrete o suficiente Pra você conseguir passar Uma camada fina dele E daí você acaba passando Uma camada mais grossa E ele craquela Então no inverno Ele é muito difícil De aplicar E pro dia a dia Eu não quero uma coisa Difícil assim Então ele tá guardadinho Pro verão Porque no verão Ele é definitivamente Meu favorito Mas agora O que eu tô usando Mais é esse Ray Space Porque ele também é em pasta Que é meio que A minha consistência favorita Né Só que como ele é Bem mais melequento Ele não é tão Consistente Quanto o O da MAC Eu tô conseguindo usar ele Muito bem agora No No inverno Eu acho que no verão Ele vai ficar muito Muito líquido pra mim E daí eu vou voltar Pro da MAC Esse aqui é o número 2 Medium Ó Ele é bem Bem Um mousse Assim cremosinho Ó Tá aqui Tá vendo? Aí eu deixo ele bem Concentrado Mas dá pra espalhar ele bem E deixar uma camada fina E o bom dele é que Como ele tem um fundo Meio salmãozinho Assim ó Ele esconde bem Olheira Muito bem Eu acho que ele não esconde Muito bem espinha Mas ele esconde muito bem Olheira Porque com esse acabamento Meio salmão Ele não só dá Cobre Mas ele anula a cor Sabe? Então uma camada fina dele Já esconde muito olheira Eu tô gostando dele Eu só não vou comprar Outro desse Quando eu for pros Estados Unidos Porque eu quero experimentar O corrector da Bobbi Brown E um corretivo da Kat Von Lee E daí eu vou ficar com muito corretivo Outro favorito Que é repetido Mas enfim É o meu paint pot Da MAC Em Rubinesc Eu ando com muita preguiça De fazer maquiagem de manhã Muita preguiça De passar sombra Então eu tenho passado Só ele assim Um corretivo Agora tem muita coisa de lábio Mas enfim O que eu tô usando no dia a dia Que tem sido meu favorito agora No dia a dia É o que eu tava sendo sempre Acho que desde o começo do ano Que é esse batom Que agora sim Tá meio que começando a acabar Que é o Pétala Da Colos Infelizmente a Colos Tá fechando A Colos é da Johnson & Johnson E eu acho que eles não trazem muito lucro Até porque não vende muito lugar E daí eles estão fechando Triste Mas eu gosto muito desse batom Ele foi muito baratinho Tá aqui ó Ele fica bem cor de boca Ele é bem cremosinho Mas como com o frio Que tava fazendo em São Paulo Ele tava meio que ressecando Um pouco a minha boca Eu comecei a passar um gloss por cima Que é esse daqui Da Natura Aquarela Ele é bem velhinho já Não tá escrito a cor dele Em lugar nenhum Mas assim Eu gosto desse gloss Mas eu odeio essa embalagem Porque ela quebrou E ela quebrou muito Logo que eu comprei Sabe E daí Ele fica vazando o gloss pela lateral Então eu não posso levar na bolsa Eu tenho que deixar ele sempre de pé Na minha bancada E se ele cai por algum motivo Eu começo a escorrer gloss pela lateral Mas eu gosto muito da cor dele Ó Tá aqui ele sozinho E ele por cima do batom da Coloss Que é como eu uso todo dia Outro favorito de lábios Foi o meu Acute Lip Balm Da Eucerine De novo Eu não vou comprar ele de novo Porque eu vou comprar A pomadinha Bepantol Quando ela acabar Porque Sério Tanta gente falando Deve ser boa Mas vou dizer que ele tá dando Super conta do recado Nesse inverno Ele é um balme líquido Cremosinho Que ele é bom Porque ele não só Uma parte dele é absorvido Pela boca Pelo lábio E outra parte dele Meio que fica por cima do lábio Durante a noite Protegendo mecanicamente Mesmo o lábio do frio Sabe E daí Eu tenho usado ele toda noite E eu acordo E minha boca tá muito Muito melhor Do que quando eu fui dormir Sabe Meu outro favorito Último São esses dois De lábios Que foram na verdade Uma classificação de batons Que são batons mate Por algum motivo Pra sair à noite Eu tenho preferido Usar batons mate Sabe E eu tenho dois Que são extremos Os dois da MAC Que esse é o Rui Nesse momento do vídeo Eu quero parar E fazer uma correção Porque eu falei Que eu mostrei agora O Rui Como um batom mate Mas na verdade O Rui tem agapamento Glaze E o batom Que eu tenho Que é nude mate É o Honey Love Da MAC Não sei se dá pra ver Dá pra ver Não sei se dá pra ver Eu só acho que E parece escuro na mão Só que ele é bem cor de boca E eu só percebi Que eu troquei os batons Na hora que eu passei O Rui E vi que ele é Glaze Então Pequena correção Agora vamos continuar Com o vídeo E o outro É o Russian Red Que foi o meu batom Da preguiça Quando eu tava com preguiça De me arrumar Pra sair à noite Eu fazia Qualquer coisa Assim Arrumpava a pele Fazia qualquer coisinha No olho E passava ele E parecia que eu tava Super arrumada Que é o truque Do batom vermelho Que eu venho usando muito Caso vocês não tenham reparado Eu usei agora Pra gravar esse vídeo Mas agora eu não tô com o Russian Red Eu tô com o outro Que eu vou mostrar também E Esses foram os meus favoritos Ah, tem mais um Que é o Esse esmalte da HIT Especialitar Essa cor é 681 Não sei se ele tem Um nomezinho Bonitinho Mas Esse daqui É um azul Muito bonito Que eu adoro Esmalte azul Tá aqui Ó Ele fica Eu gosto de esmalte escuro Assim Pro inverno Porque agora Tá meio esquentado Em São Paulo Então eu passei Mais clarinho Mas Esse daqui Na verdade Eu gostei dele Porque Eu passei ele Numa Sexta-feira E eu só tive que tirar ele Na terça-feira Da semana seguinte E foi mais Porque eu cansei Da cor Do que porque Realmente descascou Porque tinha descascado Tipo Um tiquinho Do meu indicador Só sabe Ele durou Um absurdo E eu adorei Esse esmalte Por isso Só se alguém quiser saber O esmalte que eu tô usando agora É esse da NYX Girls Ele chama Violet Fui totalmente enganada Porque de violeta Não tem nada Né Mas enfim Ele é bonitinho Ó Tem uma Pedrinha na frente Do vidrinho Tá vendo Ele é meio que um dourado Puxado pro prato Assim Bom E pra não perder O costume Que eu preciso outra vez E eu achei que ficou legal Uma menção honrosa E Um Que eu odiei Esse mês Então a menção honrosa Vai na verdade Pra preguiça Porque são duas coisas Que eu uso Quando eu tenho preguiça Uma já falei Que é o batom vermelho Mas o Russian Red Ele é bem mate Bem forte Eu uso ele mais à noite O batom vermelho Que eu uso Quando eu tô com preguiça De me arrumar Durante o dia É esse da Vult Que foi tipo Muito barato Foi R$9,90 Eu acho Eu vi no site R$9,90 Mas eu tenho quase certeza Que quando eu comprei Ele foi R$8 E Eu acho que ele é Cor número 1 Mas também Aqui Cor número 51 Tá E é o que eu tô usando agora Vou pôr ele do lado Do Russian Red Ele é mais aberto E ele não é mate Então ele fica muito mais Digamos Natural Considerando quanto um vermelho Pode ser natural Pra usar durante o dia Então Esse daqui Foi o meu Produto da preguiça Pra maquiagem E o meu produto Da preguiça Pra roupa Foi esse sapato Da Arezzo Que eu adoro ele Eu comprei ele Na promoção Foi num Toda troca de estação A Arezzo Faz umas promoções Malucas E eu paguei R$60 Nesse sapato No Acho que foi Do inverno Pra primavera Do ano retrasado E ele ficou Muito tempo Encostado Porque eu não percebi O potencial Que ele tem Originalmente Ele era R$250 E eu peguei R$60 Ele é de Oncinha É de Pelinho Assim Sei lá Ele tem um salto Grande Mas na frente Ele tem uma Plataforminha Então nem Tipo Você nem sente Tanto no pé Esse salto Sabe Eu fui bater perna Com ele no shopping E consegui andar Muito de boa E ele é muito bom Porque sério Eu fui com ele Ontem no shopping Com a roupa Que eu estou agora Que é tipo Uma regata preta Uma calçadinha cinza E aí eu coloquei Um colar E esse sapato Já ficou tipo Muito arrumado Sabe Com batom vermelho Por sinal Que eu também Estava com muita preguição Então tipo Esses tem sido As minhas menções Honrosas A preguiça Que é tipo Dois produtos Que deixam muito mais Me fazem parecer Muito mais arrumada Quando na verdade Eu não fiz muita coisa E o produto Que eu odiei Esse mês Foi Não foi corretivo Pro longwear Em si Porque o produto Como todo mundo diz É muito bom Mas essa embalagem É do inferno Sério Ela Ó Ela É de uma tampinha Assim E essas embalagem Uma vez Cai muito produto Muito mais do que precisa Para passar nos dois olhos Cai Tipo Literalmente Cai o dobro Do que precisa E daí eu fico com dó De usar ele todo dia Porque ó Eu usei ele poucas vezes E já gastou bastante Sabe Eu devo ter usado ele Umas três Bom Só que eu só vou usar ele Em dias de festa Assim Porque eu não quero gastar Sabe Toda vez que eu uso Ele vai Tipo Muito produto Muito mais Que deveria Aí eu fico muito brava E daí Ou tipo Eu fico com dó E daí eu quero Pôr muito mais corretivo Do que precisa E fica exagerado E feio Sabe Ou jogo metade Do corretivo Fora Que é também Um puta desperdício Então tipo Eu fiquei muito decepcionada E apesar que ser Provavelmente Melhor o corretivo Que eu já usei até hoje Eu não vou comprar de novo Porque Essa embalagem É muito desperdício Muito mesmo Então acho que é isso Foram os meus favoritos Menção honrosa E pior produto do mês Espero que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir Lá no Instagram Se você quiser Me acompanhar na minha viagem Pra Nova York No dia 25 de junho Acho que em todos os vídeos Que eu postar Até a viagem Eu vou lembrando isso Pra vocês E É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Se inscrevam no canal Pra mais vídeos Não esqueçam de ver A resenha Desse meu demaquilante Da Nivea E É isso Pra outros vídeos Também dá uma olhada Lá no meu canal Se inscreve Pra ver Os vídeos de comprinhas Quando eu voltar de Nova York Espero que vocês tenham gostado E tchauzinho Eu esqueci Deixe pra mim ali nos comentários Os favoritos de vocês Desse mês Que eu quero saber Tá bom? Tchauzinho E um pequeno desabafo Que eu terminei de gravar o vídeo Eu lembrei Desculpa Eu tô muito empolgada Pra ir pra Nova York E eu não paro de te falar disso O tempo todo Eu já fui pra lá E eu achei muito legal Mas é que eu não aguento mais Não comprar nada Eu sei que isso é muito útil E sei lá Mas Talvez se você esteja vendo esse vídeo E vendo vídeos de maquiagem De favoritos Você entenda como é difícil Não comprar nada E tipo Faz muito tempo Porque eu não compro roupa Desde que eu fiz intercâmbio Que foi em janeiro do ano passado Que eu não saio pra comprar roupa pra mim E eu deixei muitas roupas de frio No intercâmbio Quando eu fui viajar Porque eu deixei várias roupas de frio velhas Que eu tinha Eu doei pra lá E daí não cabia tudo na minha mala Então eu doei as minhas Que eu tinha levado Que já eram mais velhas Pra caberem as novas Só que o problema é que lá Eu comprei roupas de verão E deixei as de inverno Então agora no inverno Eu não tenho tanta roupa de frio Assim pra usar, sabe? E faz muito tempo Que eu não compro nada E daí eu tô Não comprando nada Pra juntar dinheiro Pra comprar lá Mas esse fim de semana Especificamente Eu fui no shopping Com a minha mãe No shopping Vila Olímpica E a gente andou em várias lojas E eu vi o vestido de De lã mais lindo do mundo Da Maria Filó E um cardigan cortadinho Assim no meio Roxo Na Antiques E eu vi uma bota linda Na Arezzo E uma outra camiseta Na Antiques Que era uma camiseta branca Assim, básica Só que atrás Ela era toda cheia de lacinhos E aberta, vazada E meu Deus Eu queria pelo menos Alguma daquelas coisas E eu voltei do shopping Sem uma sacola Sem uma sacola Sabe? Nada Tipo Foi horrível Foi horrível E eu quero ir logo pra Nova York Pra poder comprar 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 coisas Desculpa Eu sei que isso é muito Muito, muito Fútil Mas eu quero Tchau